Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thomas e eu vou fazer um novo vídeo aqui. Eu tinha prometido falando por que trabalhar de noite e não de dia. Tem gente que me pergunta, né? Ah, porque tá fazendo esses vídeos aí e tal. Se eu trabalho de noite, né? Isso pode aumentar a concorrência pra mim mesmo. Mas essa é a minha contribuição, né? Pra quem não tem a informação e só fica ouvindo as especulações dos outros, não tem a informação correta, eu tô aqui falando só a verdade do que é e do que acontece. Não tô ganhando nem um centavo aqui de lado algum, nem da Uber, nem de ninguém. É só uma ajuda que pra mim não foi dada quando eu entrei. Só mentiram pra mim que era assim, que era assado. E eu tive que descobrir sozinho. Eu vou passar pro pessoal. Muito bem, vamos lá. Por que trabalhar de noite, pessoal? Eu trabalho de noite depois de ter feito todos os testes que foi possível, por meses, trabalhando de dia, de tarde, de madrugada, todos os horários. Eu achei o horário da noite melhor. Vou citar aqui uma meia dúzia de exemplos por que que é melhor. Vou começar pelo seguinte. A noite é mais fresquinha. Tu não necessita muito do ar condicionado do carro. Isso aí vai te dar no mínimo 30% de economia. De 20% a 30% de economia no teu combustível e mais potência no teu carro. Então, já estamos falando, já. Para e pensa. Vamos colocar só 20%. Eu trabalhei de dia. De dia é o dia inteiro o ar condicionado ligado. A noite eu ligo 5%. A maioria das pessoas não querem o ar ligado. Elas têm renite, tem isso, tem aquilo. Eu ofereço, mas elas não querem. E aqui é o sul, né? Chega de noite, às vezes é mais fresquinho, é mais gelado. E de dia é quente. Que é que nem o deserto. Então, nós temos aqui no mínimo 20% de combustível que tu vai economizar. Então, tu pensa que se tu gastou 100 reais, sobrou 20 reais. Tu pega 20 reais por dia. 20 reais vezes 30 dias, tu tem 600 reais de economia que dá a prestação de um carro, meu amigo. Então, ar condicionado, primeiro passo. Segundo passo, trânsito livre. O trânsito é uma maravilha na madrugada. O que tu leva meia hora para percorrer. Eu já levei meia hora para percorrer uma rua em Porto Alegre. Tu percorre ela em 3 minutos, 2 minutos, a mesma rua. Ou atravessa a cidade da zona sua, zona norte, em 15 minutos na madrugada. Tendo em vista que de dia tu vai demorar mais de uma hora para atravessar. Certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é o cansaço físico. Tu tem no mínimo 30% mais de cansaço trabalhando de dia físico. Então, tu vai conseguir trabalhar menos. Se tu trabalha 12 horas de noite, tu vai trabalhar umas 9, 10 horas de dia e tu não vai aguentar mais. Mais ou menos assim, tudo que tu fizer, se tu fizer 10 horas de dia, tu vai conseguir 13 de noite. De noite só está te dando recursos melhores. Porque 13 de noite dá muito mais do que 10 de dia. 13 de noite contra 13 de dia também vai dar mais. Só que como tu vai ter mais condicionamento físico, tu pode ficar mais tempo. Então, de dia é muito mais cansativo porque tu debreia o carro centenas de vezes em uma hora. O enorme número de sinaleiras e de noite tu já consegue ir. Não estou aqui dizendo que é autorizado furar uma sinaleira. Só que se tu for parar em todas as sinaleiras de Porto Alegre de noite, te asseguro que até o final da madrugada tu foi assaltado. Então, alguma coisa tu é obrigado a passar. Não tem como não passar. Tu não é uma coisa que tu queira fazer. Tu é obrigado porque não tem segurança pública. Para quem vai vir já com crítica, vai e bote policial militar na sinaleira lá então que eu vou fazer questão de parar. Porque é quase impossível tu parar. Se tu parar, tu já está vendo que tem carro posicionado para te cortar e para te assaltar. Bom, muito bem. Mas não vamos falar disso. Essa não é a parte importante. Então, o condicionamento físico aumenta muito mais. É muito melhor, mais agradável trabalhar de noite. O trânsito fica livre. A cidade fica rápida de atravessar. Fica tudo mais fácil. Depois tu tem a parte de observar o passageiro de dia. Tu está no meio do tumulto, do fluxo de milhares de pessoas e carros. E de noite não. De noite não tem nenhum cachorro. No Porto Alegre eles estão assaltando até os cachorros. Então, assim, de noite tu não vê nem um cachorro na rua. Tu nem consegue atropelar um cachorro se tu quiser. Então, o que acontece? Tu tem um passageiro lá no meio de uma rua totalmente escura. É muito mais fácil tu observar ele às três da manhã naquela rua totalmente escura do que às três da tarde na claridade do dia. Porque não existe nada nem ninguém na rua. Só existe o teu passageiro saindo de dentro da casa dele ou do apartamento. Então, fica fácil de ver ele, fazer uma pré-avaliação, ver se dá pra pegar ele e tudo mais. Então, fica muito mais fácil. E tem outra, né? Tu vai estar parando de noite, na madrugada, tu consegue parar em vários lugares. No meio da capital hoje, todos os lugares são proibidos. Por causa que é uma... Hoje aqui, o nosso estado tá... Eu peguei um funcionário da Procercs e ele me falou que o estado só não quebrou por causa da arrecadação do Detran. Então, hoje o nosso maior órgão arrecadador é o Detran. Se o Detran parar de multar, esse estado aqui entra em guerra civil. Então, hoje a obrigação é multar. Essa é a verdade. A obrigação é multar todo mundo. Os carros têm que pagar a conta dos políticos safados sem vergonha. Mas não vou falar de política aqui. Vamos falar de outra coisa. Então, o que ocorre, pessoal? Ocorre que onde tu parar em Porto Alegre, tu tá sujeito a multa, né? E de noite, a IPTC se recolhe um pouco, só faz balada segura e blitz. Tu tá evitando essas blitz aí, essas baladas seguras, porque é outra roubada. Tu entrou ali, eles pedem pra te fazer um bafômetro. Tu passou no bafômetro, eles vão averiguar o teu carro pra tentar achar uma coisinha pra te guinchar teu carro, levar teu carro. Talvez a tua habilitação pra te depois ir lá fazer escolinha de novo e pagar 2, 3 mil pela habilitação que tu já tem há 20 anos. É uma sem vergonha isso dos infernos. É isso que a gente tá vivendo aqui. Mas tudo bem, não vou fazer esse desabafo agora. Então, de dia, tu vai viver, meu amigo, só pra pagar multa. Pra ficar sustentando esse bando de safado aí andando de jatim e ganhando auxílio paletó aí de 20 mil. É, auxílio... Ah, não. Auxílio paletó é 50 mil, pessoal. É, auxílio teatro de 12 mil e tal. Tu vai pagar essa conta. Eu não vou, porque eu vou trabalhar de noite. De noite essa fiscalização toda cai fora aí e tal. Só fica essas blitz. Aí tu tem um milhão de aplicativos na internet pra rastrear onde que tá as blitz e evitar, né? Fazer o que dá. É o que a casa oferece. Porque eu já fui muito mais roubado pelo sistema aí do Detran do que por qualquer outro ladrão. Eu tenho muito mais medo de uma blitz do que de ladrão que possa vir pegar o carro. E eu tô falando sério. Tenho muito mais medo. Eu não passo uma blitz de jeito nenhum. Impótese nenhuma. Eu faço a volta, cheguei a rodar outro dia com um passageiro de 10 quilômetros a mais pra evitar uma blitz. E falei pra eles, esses 10 quilômetros eu vou pagar do meu bolso. Eu vou desligar o aplicativo aqui e tal. Vou cobrar só o justo da senhora. Por causa que se eu passar lá eles vão achar alguma coisa pra mim. Sempre acham. O negócio deles é multar. Tomar o teu dinheiro suado. Guinchar o teu carro. E aí depois tu não tem mais como trabalhar. O que tu vai fazer? Tu vai virar bandido. Tu vai ser mais um aí com uma arma andando pela rua fazendo assalto pra poder sustentar tua família. É isso que eles estão tentando te tornar. Mas enfim, o assunto não é esse, né? Acabei me chateando um pouco aqui que eu vejo isso e isso me revolta. Pessoal, então esse é um espaço. O ar-condicionado te dá uma economia boa. No mês vai te dar um bom valor. Se tu paga aluguel, vai pagar o teu aluguel. Da tua casa, não do teu carro. Se é 600 reais que vai dar, se tu gastando 100 reais de combustível por dia, fazendo 300 reais por dia, né? Tu gasta 100 de combustível, menos 20% e tu vai passar a gastar 80. Pelo menos um prato de comida tá garantido. O trânsito é livre. O teu condicionamento físico fica bem melhor. Tu fica... Nem se comparar com trabalhar de dia, tu fica esgotado. Tu sai, que é o can da Barbie. Todo bonitinho, arrumadinho. Quando tu volta, tu tá virado no Chuck, o boneco assassino. Que tá fedendo a fumaça, todos cabelados, desgraçados. Então, de dia é um inferno. Eu não trabalho, eu pensei em desistir quando fui pro de dia. Eu já tava pensando em ir pra obra. Trabalhar na obra é muito melhor do que trabalhar no aplicativo durante o dia, tá? De noite, tu observa melhor o passageiro. Tu tem melhor visualização de toda situação. Tu tem o trânsito livre pra uma situação de fuga e tudo mais. Como eu falei, o risco de multa cai severamente, né? Então, ah, bom. Daí tem a parte mais importante. Como todo mundo imagina que há um risco muito maior trabalhar de noite, tu tem muito menos carro. Eu acredito que tu tenha 20% do que tem de carro de dia. De noite cai drasticamente. Quanto mais madrugada, fica melhor. Tu tem dois pontos que eu acho legal na madrugada. Tirando todos esses outros pontos ótimos que tem a madrugada, a paz do espírito tem, tu vai ter dois pontos que são legais. O primeiro, menos carro igual a muito mais chamadas. Não é muito porque cai o número de chamadas, mas cai drasticamente o número de carro, acaba tendo mais chamadas. E essas chamadas, elas... Algumas vezes são meio curtas, mas na maioria das vezes são de atravessar a cidade. Levar uma pessoa que tá saindo do trabalho, não sei onde, pegar no... O aeroporto encerra ali pela UMA, eu acho o último voo. Mas aí tu pega lá pra levar lá pra uma cidade do interior. Eu já peguei corridas longas de 50, 70 quilômetros. Então fica legal. E essa corrida tu faz ela em minutos. Tu faz uma corrida de 50 quilômetros em minutos. Tu pega a BR ali, vai embora e tal. E de dia tu não faz isso. Então em uma hora e meia, duas horas, tu tá de novo na capital trabalhando com um bom dinheirinho, já que tu já ganhou. Então é ótimo. E de noite aparecem várias corridas longas pra atravessar a cidade de uma ponta pra outra. Outra coisa que acontece, como cai muito o número de carros, chega num ponto da madrugada, em alguns dias da semana, ocorre o preço dinâmico. Só tem que tá lá a madrugada toda, né? E aí o que acontece? O preço dinâmico te dobra os teus ganhos, triplica, quadruplica, quintuplica teus ganhos. Como eu falei em outro vídeo, a maior e melhor dinâmica que eu peguei foi aí numa... Acho que é época do carnaval, alguma coisa assim. Eram as 5 da manhã, nem táxi tinha na cidade de tanta demanda que tinha. E a dinâmica chegou em 5.0. A viagem era duas meninas que eu peguei pra levar, ela dava uns 12, 10 quilômetros de distância. Não, dava um pouco mais. Dava uns 17 quilômetros de distância. Se eu não me engano, dava 27 reais o preço justo dessa viagem que elas tinham me falado. Nós chegamos lá, deu 149 reais numa única viagem. Então, tu tem essa... Tudo a teu favor pra trabalhar na madrugada. Lógico que dá medo. Tu tá lá no meio do fim do mundo, numa vila estranha, cheia de beco e coisa, tu não vê nada, tu não vê ninguém. Fica só vendo aqueles vultos andando de um lado pro outro, te olhando. Se tu entrar ali dentro, acabou pra ti. Tá ali, cada um vai te dar uma pedrada, uma cadeirada, vão te matar mesmo. Mesmo. Isso é uma realidade. Então, vai e olha o vídeo lá de como proceder com o assalto pra poder ter um pouco de... Pegar um pouquinho de experiência e depois adquirir a experiência. Mas trabalhar de noite eu acho muito mais tranquilo. Porque outro dia teve um assalto aqui em Porto Alegre e foi 4 da tarde. Três vagabundos mataram um colega aí. 4 da tarde. Então, o que acontece? Por que eu não gosto de dia? Porque também tem essa parte. Tu vai... Tu vai lá pegar um passageiro. Esse passageiro, ele tá no meio de uma muvuca de gente e tu não consegue ver ele. Tu não sabe quem ele é. Aí, quando ele bate no vidro, tu não consegue olhar porque tu tá cuidando lá o DETRAN, lá, o IPTC, pra não te multar que tu tá parado no lugar errado. Na maioria das vezes, tu tá parado no lugar errado porque não existe mais lugar em Porto Alegre pra parar. Nem pra estacionar. Não existe mais. Tudo é proibido. Nada que tu faça é permitido. Eles criaram um milhão de leis pra poder te roubar. E aí, então, o que acontece? Tu tá ali preocupado pra não ser multado, tomar uma multa de 200, 300, 500. Aí eles multiplicam por não sei quantas vezes. Até tu perder o teu carro, perder... Só falta perder a vida pra eles. Tu tá preocupado, entra os vagabundos dentro do teu carro. Tu não conseguiu cuidar deles porque a tua atenção tava no trânsito, tava nos agentes da fiscalização. E os vagabundos entraram no teu carro. Tudo foi por água abaixo. Tudo... Aquela parte que eu ensinei de ir lá, cuidar pra não pegar um perfil ruim por dentro do carro, tu acabou de fazer errado, acabou de pegar. E aí tu vai sofrer um assalto. Então, pessoal, por isso eu recomendo a noite. Eu trabalho das seis... Eu vou entre seis e sete da noite e fico entre seis e sete da manhã. Às vezes eu consigo fazer minha meta bem antes e vem-me embora, me arranco. Quando eu não consigo, eu fico. Às vezes fico até um pouquinho mais, já fiquei dezesseis horas. Outro dia... Eu já fiquei... Eu acho que eu já fiquei até trinta horas trabalhando direto, mas isso foi no começo. Isso é outra coisa. Eu vou dizer... Não compensa. Não perca tempo com isso. Em querer trabalhar mais do que doze horas. Eu não consegui fazer dar certo. Porque quando tu trabalha mais que doze horas, no outro dia tu tá sem condicionamento físico. E aí se tu trabalhou, vamos dizer, dezesseis horas, que nem eu fiz esses dias, Comecei a uma da tarde e fui terminar às oito da manhã, se eu não me engano. Uma da tarde é algo assim. Ou seis da manhã. Seis da manhã. É seis da manhã eu terminei. Deu dezesseis horas. Sei que deu dezesseis. Fui trabalhar no outro dia, não tinha condicionamento físico. Ou seja, perdi um dia de trabalho por apenas quatro horas de trabalho. Então eu não excedo mais doze horas. Chegou doze horas, eu vou me embora. Mesmo que esteja dando bem. A não ser que esteja dando preço dinâmico. Aí eu fico até terminar a dinâmica. E daí não vou trabalhar no outro dia. Porque deu ganho o suficiente. Então é isso, pessoal. Eu só vejo vantagem em trabalhar de noite. E aí vocês avaliem o risco. Avaliem se vale a pena. Façam um teste. E façam o que achar melhor pra vocês, pessoal. Eu espero ter ajudado. Desejo muita sorte aí pra vocês. E bons ganhos, pessoal.